Hoje tenho tempo, tenho todo o tempo do mundo, para pensar em nós. Para pensar em ti, em mim, em todas as pequenas coisas que fizemos, que até agora não entendo. Porque te amo, te amo e como te quero. Me deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos, formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer. Recordo essas imagens cheias de carícias e sussurros. Quanto sinto e quanto te quero. Música Música Tudo se acabou. Tudo se acabou, como tudo acaba, quase sem querer. Igual ao rio que se perde no mar. Não, não, não foi culpa tua nem minha. Por causa desse bobo orgulho, perdemos mil coisas boas. Mil coisas boas. Hoje tenho tempo, tenho todo o tempo do mundo. E quanto mais penso, mais te adoro e te desejo. Tudo porque te amo. Eu te quero. Como te quero. Como te quero. Amém. Amém.